Mas vamos ver os gols do Bahia, vamos lá. Aos 15 minutos, num vacilo do goleiro Felipe, depois deste cruzamento rasteiro de coelho, foi o zagueiro Rafael Donato que marcou o primeiro gol da partida. 1 a 0 para o Bahia. Nesta cobrança de falta, ensaiada aos 40 do primeiro tempo, Paulo Paraíba gira e marca o dele. Tudo igual em Pituassu. No segundo tempo, depois de se recusar a ser substituído, João Neto faz o gol de desempate e só então sai do jogo sob aplausos da torcida adversária. Aos 44, nesta cobrança de falta, Gabriel cruza para o baixinho Lulinha, que de cabeça iguala o marcador, 2 a 2. E para não deixar o jogo empatado, já nos acréscimos, Rafael Donato marca o segundo dele na partida. 3 a 2, Bahia.